E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G42. A dica é sobre como você alterar o idioma do Android desse celular. Quando você altera o idioma, acontece várias coisas no seu celular. Por exemplo, várias áreas que estão aqui com um idioma, eles vão aparecer em outro idioma. Então várias áreas, elas aparecem em outro idioma porque você alterou o idioma do Android inteiro. Eu vou clicando para cima aqui, vou aqui mostrar para vocês que nessa parte ele tem aqui diversos nomes abaixo dos aplicativos e quando você vai em telas como ou configurações, que ele mostra todas as configurações do celular, você pode notar que ele já tem um idioma pré-definido. Eu escolhi o idioma português aqui nesse celular. Então ao alterar o idioma, quando eu alterar o idioma, ele vai trocar em todo o Android. E ao alterar em todo o Android, eu já vou perceber essa mudança toda aqui nessas características do celular, nas funções, entre outras áreas aqui também. Então o que eu vou fazer? Para alterar é simples. Você clica para cima, procura o configurar, que é essa tela de configurações. Outras opções aparecem. Tendo aqui essas opções, você vai ver descendo, descendo até o final da tela. Pode descer e vem aqui em sistema. Clicou em sistema, outras opções aparecem e temos aqui o idiomas e entrada. Posso clicar aqui. Vai estar ali escrito idiomas e entrada, que o idiomas é português Brasil. Está ali, português Brasil. Posso clicar aqui em cima. Então português Brasil, ele já mostrou que esse é o idioma. E eu posso adicionar um outro, vou clicar em adicionar idioma. Temos aqui algumas opções sugeridas e temos como você descer aqui também e acessar várias opções. O inglês, o espanhol. Por exemplo, aqui o espanhol. Depois que você colocou espanhol, tem o espanhol sugerido. Brasil ou Espanha, Estados Unidos, todas as regiões aqui. Se eu escolher aqui, nessa parte da Espanha, olha o que vai acontecer. Já adicionei um idioma aqui, espanhol. Se eu clicar em adicionar idioma de novo, aparece aqui mais uma opção e eu vou agora adicionar também o idioma inglês. Já adicionei e olha o que vai acontecer agora. Adicionando ele, aqui na verdade ele perguntou ainda mais uma questão, qual que eu quero. Eu vou colocar o inglês dos Estados Unidos. E agora temos aqui os três, português Brasil, espanhol da Espanha e inglês dos Estados Unidos. Só que se eu clicar para trás, o meu teclado, o meu idioma do Android, ainda continua aqui com esse padrão português. Ele não alterou, por quê? Por mais que eu adicionei, eu ainda não defini qual é o idioma que eu quero que o meu Android funcione. Tem mais uma questão que você tem que fazer aqui que eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que se esse vídeo você gostar muito, não deixe de fazer o like, de clicar no like. Porque quando você não clica no like, você mostra para o YouTube que você não gostou do vídeo. E muitas pessoas até gostam muito do vídeo, mas só esqueceram de deixar de dar o like. Vai ali no like, dá um like, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para todas as notificações. Essas ações vão ajudar muito. O canal já ficou agradecido desde já, porque vai colocar o nosso canal em evidência, vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Conto aí com você. Então, beleza. Agora já está aqui, português Brasil, espanhol Espanha e inglês. Vou adicionar agora, deixando definido, então, o espanhol. Então, para definir, eu venho aqui nessa área, pego ele aqui nesses dois tracinhos, clico e seguro, arrasto para cima. Pronto. Agora, o idioma principal é o espanhol da Espanha. Se eu clicar aqui para trás, olha o que vai acontecer. Aqui, já mudou as características dele, já mudou várias outras áreas. Vão mostrar que ele está nesse novo idioma. Vou clicar aqui de novo, idiomas e entrada, idiomas. E agora, vou colocar o inglês dos Estados Unidos. Clico e seguro, arrasto lá em cima, inglês dos Estados Unidos. Já mudou. Clico para trás. Já mudou. Mudou várias áreas do celular. Clico para trás. Várias áreas mudaram aqui também, ó. Bem simples. Vamos lá de novo. Vamos mais uma vez. E pego esse aqui, ó. Português do Brasil de novo. Clico e seguro. E arrasto lá para cima. Clicando e segurando. Arrastando lá para cima. Pronto. Acabei de definir de novo. Português do Brasil. E ele vai voltar aqui para essa opção. Já alterou novamente, ó. Fácil, simples e rápido. Se você clicar em cima dele, dessa parte aqui, ó. Do idioma. Ele vai aparecer essa outra opção aqui também. Se você clicou aqui, você consegue escolher. E se você clica mais para o lado esquerdo em cima dele. Você tem aqui, ó. A opção de alterar eles também, ó. Um entre o outro, ó. Vamos alterar. Um pelo outro. Eles aqui também, a ordem que eles ficam, ele também consegue ser alterado. E se eu quero remover algum deles, eu tenho um botão aqui em cima. Clico em cima. Remover. Bem simples e rápido. Remover. Escolho qual que eu quero remover. No caso aqui, então, espanhol e o inglês. E vou clicar na lixeira. Remover. Removendo. Fica só o Português do Brasil de novo. Bem simples. Bem fácil. Bem rápido. Nessa função. Na parte de cima do vídeo, você vai ver aí que você tem uma indicação de um super vídeo para você já assistir em seguida. E também a nossa playlist que você não pode perder. Com muitas dicas e funcionalidades desse celular, vá na playlist Maratona e Conteúdo que você não vai se arrepender. Gostou desse vídeo? Compartilhe com outras pessoas também. E até a próxima. Maratona e Conteúdo Maratona e Conteúdo Maratona e Conteúdo